Há uma semana do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o nervosismo parece tomar conta dos concorrentes. Se você é uma dessas pessoas, então está na hora de adotar boas estratégias para se dar bem na prova. Rafael tem 17 anos e está se preparando para o Enem desde o início do ano em casa e na biblioteca da escola. Ele tentará uma vaga no curso de Engenharia Civil. A estratégia é revisar as matérias com os amigos. Ficar umas duas horas a mais lá na biblioteca e puxar esse assunto lá mesmo. Em casa, Rafael também recebe orientações da tia Silmara, que é professora. Porque uma coisa é você escrever, outra coisa é a pessoa entender o que você escreveu. Então é mais de opinião mesmo, de se ficou bom, o que pode melhorar. Além de estar com o conteúdo em dia, é preciso também preparo físico e psicológico para obter bons resultados nas provas. Os dias que antecedem a prova, realmente o jovem tem que relaxar, tem que dar uma desplugada de tudo isso para que ele entre num processo de prova muito mais leve. Dicas anotadas? É importante ficar atento também aos horários dos fechamentos dos portões. O Amazonas vai ter dois horários. Em 13 municípios, os portões das escolas ficarão abertos de 10 às 11 horas da manhã. Nas outras cidades do estado, os portões abrem às 11 horas e fecham ao meio-dia. O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro. É preciso calma e organização. E hoje foi o segundo dia de prova dos candidatos ao vestibular da Universidade Estadual do Amazonas. O gabarito da prova será liberado já amanhã. 79 unidades da OEA receberam nesta segunda-feira e no domingo quase 30 mil candidatos a uma vaga nos 37 cursos de graduação ofertados pela instituição. Atingimos 61 municípios mais a capital nesse vestibular. Então é um momento importante para o estado do Amazonas. Nesta segunda-feira, aconteceu a prova de redação. Antes de começar, alguns arriscaram os temas. Suicídio sobre a Amazônia. Imigração. Violência contra a mulher. Amanhã, terça-feira, é um dia muito especial para os candidatos que fizeram as provas da OEA. É que vai ser liberado aí o gabarito. E aí vai se ter uma ideia de quantos pontos fizeram nesse primeiro dia de prova. Aí eu vou sentar aqui bem ao lado para saber se você acha que foi bem nessa prova de hora. Acho sim. Vou conseguir passar, se Deus quiser. Mas olha, a história de provas ainda não acabou. Isso porque 40.261 candidatos retornam, dessa vez, para fazer o SIS, que é o sistema de ingresso seriado que oferece 3.379 vagas. O resultado do vestibular deve ser divulgado em 17 de dezembro. O ex-secretário parlamentar do deputado federal Silas Câmara, Raimundo Silva Gomes, foi condenado pela Justiça Federal do Distrito Federal pela prática de rachadinha, quando funcionários públicos devolvem parte dos salários para o empregador. Segundo a decisão, Raimundo recolhia parte dos salários de 18 pessoas, algumas delas inclusive fantasmas. Em defesa, ele afirmou que apenas cumpria ordens superiores. O deputado Silas Câmara responde pelo mesmo crime junto ao Supremo Tribunal Federal. Em novembro, o ex-presidenciável Ciro Gomes faz palestra na Universidade Federal do Amazonas. Saiba mais no nosso giro político. O PDT confirmou a presença do ex-governador Ciro Gomes em uma palestra na Universidade Federal do Amazonas, no início de novembro. O presidente do partido, Issa Abrão, falou que Ciro, terceiro colocado na eleição presidencial do ano passado, discursará sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e da Zona Franca no contexto da reforma tributária. Nesta terça-feira, a Comissão de Infraestrutura do Senado analisa o projeto de lei de autoria do senador Plínio Valério, que proíbe o corte no fornecimento de água aos usuários antes da inadimplência completar 90 dias. A proposta também prevê que, após o primeiro mês de atraso, a concessionária possa limitar o fornecimento a 50 litros de água por pessoa residente na unidade consumidora. E neste domingo faleceu a ex-vereadora de Manaus, Otalina Leixo. A professora exerceu mandatos entre 1978 e 1992 e ficou conhecida pela assistência que dava às prostitutas. Entre os projetos estava a garantia de atenção à saúde e a adoção de filhos. A bancada federal do Amazonas incluiu mais de 1 bilhão em emendas no orçamento da União de 2020. Larice Neves tem os detalhes. A bancada do Amazonas aqui em Brasília apresentou 15 emendas ao orçamento geral da União do ano que vem. Juntas, elas somam cerca de 1 bilhão de reais, mas apenas 21% são impositivas. Ou seja, o governo federal tem a obrigação de liberar recursos até o fim de 2020. Além das emendas coletivas, cada deputado federal e senador do estado tem 15 milhões de reais em emendas individuais. Saúde e educação foram as áreas que mais receberam recursos. 55 milhões para a educação básica em todo o estado. 20 milhões para o Instituto Federal do Amazonas na reestruturação e modernização da unidade. Além de 76 milhões para a atenção básica de saúde. Setores como infraestrutura e atenção à mulher também foram contemplados. De Brasília, Larice Neves. Você já utilizou um transporte público e teve dificuldade para conseguir o troco da passagem? Pois é, muita gente já passou pelo mesmo constrangimento. Esse assunto está em discussão na Câmara Municipal de Manaus e a gente já já traz os detalhes para você ao vivo. Agora são 18 horas e 35 minutos.